Brian Lidia, o original Eu vou brindar meu coração, ninguém vai mais entrar Nem me fazer sofrer, nem se apaixonar Agora vem amor, na hora que quiser E coração brindar desse noção por mulher Vem amor, na hora que quiser Não soube dar valor, só machucou e deu no pé Vem amor, na hora que quiser Coração brindar desse noção por mulher Vem amor, na hora que quiser Não soube dar valor, só machucou e deu no pé No coração temor, só gosta de alguém que não gosta